A vigésima quarta temporada do Big Brother Brasil esquentou neste domingo, 14, especialmente após a formação do paredão que colocou Davi Brito, Beatriz Reis e Lucas Pizani sob o julgamento do público. No auge de uma intensa discussão entre Nisão e Davi, indicado pela segunda vez em menos de uma semana, a criadora de conteúdo Vanessa Lopes ameaçou abandonar o programa, visivelmente incomodada com a reação exaltada de Davi, que criticava o jogo de Nisão aos gritos. A influenciadora expressou dúvidas sobre sua capacidade psicológica para lidar com a pressão do confinamento. Nas plataformas online, Vanessa passou a ser alvo de duras críticas devido às suas ameaças de desistência. Vanessa Lopes, além de tomar decisões equivocadas no jogo, fica constantemente com essa história de desistir. Mana, precisa se acalmar, comentou uma usuária no X, antigo Twitter. Um segundo internauta observou. Enquanto a confusão rola solta, Vanessa Lopes está falando em desistir. Outro internauta cutucou. Que chatice essa Vanessa Lopes querendo desistir toda hora. Aperta logo o botão minha filha.